Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Espero que você esteja bem comigo. Graças a Deus, tá tudo jóia. E galera, é o seguinte, nós voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok, pra mostrar pra vocês uma maneira ainda mais rápida de tá fazendo o farm que recentemente nós mostramos aqui no canal, né? Mas peço pra vocês que antes já deixe aquele like trucidador, vai lá, sem carinho, sem massagem, ajuda mesmo o trabalho que eu faço aqui, tá? Se você se sentir à vontade com isso, por favor, já deixa o like no início, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Se você gostar, né? Mano, vai ser um prazer ter você aqui junto da gente todos os dias. Galera, o que que rola? Quem não viu, né? Perdão. Quem não viu o vídeo de ontem, eu mostrei pra vocês como que é possível, né? Fazer dentro da DLC Dawn of Ragnarok um farm infinito, ilimitado, De vários itens de criação, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó De couro, de minério de ferro, tecido e tal, inclusive Lingote de platina, que é o novo lingote do jogo, agora responsável Por você tá upando todas as suas armas, todas as suas gears, né? Pra... pro limite, digamos assim, que é a classe divina, essa verdinha, né? Se você já viu o vídeo de ontem, você tá ligado, mas caso não tenha visto, né? Galera, quando você compra a DLC Dawn of Ragnarok, automaticamente todos os itens que são de loja A Ubisoft upou automaticamente da classe mítica pra classe divina A vantagem da classe divina, como vocês estão vendo ali, ó O primeiro espaço de runa é um espaço diferente Onde cabe não só as runas que você já utilizava no jogo base Como também agora uma runa específica da DLC E é muito importante que você tenha isso, tá? Beleza No vídeo de ontem eu mostrei um método, né? Que era basicamente você pegar itens dessa loja Não importa se é loja do Reda ou se é loja da Ubisoft O que importa é que você pegasse itens de loja E é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou pegar qualquer um Fosse nos anões Rebaixassem essas peças E depois fossem pra Inglaterra E lá na Inglaterra você, por exemplo, rebaixava ela de novo Por quê? Porque quando você chegava lá Mesmo que você já tivesse rebaixado uma vez Ela voltava ao status de divino, né? Beleza E é verdade, galera Isso funciona Por quê? Porque o jogo ele tá com um glitch Ele tá com um problema Ele tá com um bug Onde toda vez que você rebaixa uma peça de loja Quando ele faz o carregamento do save Enfim Quando ele abre o mapa novamente Ele verifica o nome do item Verifica que é de loja E automaticamente ele já deixa na classe Que a loja tá programada Então isso é um farm infinito Só que da maneira que eu tava mostrando Muita gente reclamou Porque, pô, Calil Eu uso o Playstation 4 Eu uso o Xbox One E ficar fazendo viagem demora uma eternidade Então beleza, galera Eu vou mostrar pra vocês um método mais rápido De tá fazendo isso, cara Vamos lá Eu estou aqui na DLC Dawn of Ragnarok Eu estou aqui nesse abrigo Pode ser em qualquer um, tá? Mas eu vou fazer esse aqui Porque esse aqui é o primeiro abrigo de anões Que você conhece no jogo Logo que você faz aí o início da DLC, né? Vamos lá A gente vem pra cá, ó Encontra o anão Vamos em ver loja E aqui mudamos pra rebaixar equipamento E fazemos aquele procedimento de rebaixar Cada vez que você rebaixar um equipamento Você vai tá ganhando os recursos Que ele vai te dar Por esse método Que é aqueles que eu falei pra você Tecido, um monte de coisa lá Inclusive os lingotes, né? Não aparece aqui em tempo real Na tela Mas depois que a gente sair Do ferreiro Vai dropar Vocês vão ver Eu posso continuar fazendo isso Mano Com todos os meus itens de loja Todos, todos, todos Tudo que for de loja Você pode ir lá e fazer Não tem problema Não tem problema Beleza Eu só vou usar alguns exemplos, tá? Ó, vou sair daqui Até a próxima Ó lá Dropou tudo, tá vendo? Olha quanto de couro Lingote de platina Mano, minério de ferro Olha aquilo lá Beleza? Tá bom Aí qual que era o lance do vídeo anterior? Eu falava pra vocês Virem até aqui Despertar Porque lá na Inglaterra Os itens voltavam pra mítico Galera Não é preciso fazer isso O meio mais rápido É o seguinte, ó Tá vendo ali embaixo O salvamento rápido? Faz um salvamento rápido Pronto Tá vendo ali embaixo, ó Ele vai contar ali O salvamento Perto do logo ali Fez, beleza? Entra Carrega o save E já era É a maneira mais rápida De tá fazendo isso Pessoal Não precisa ficar fazendo Viagem Pra outro mapa É só você fazer um Salvamento rápido Recarregar Recarregar esse salvamento E pronto Você já pode farmar De novo Porque assim que o game Carregar Olha lá Ó Eu vou entrar no meu No inventário Olha todo mundo Aqui Como mítico Como mítico Não, perdão Como divino De novo Todo mundo Divino Outra vez Eu venho pra cá E repito A mesma coisa Olha lá, ó Vamos lá Rebaixar Rebaixei Beleza Vou sair Se eu olhar aqui Estão rebaixados Pro status de mítico Vamos lá Salvamento rápido Sim Olha ali perto do logo do canal Fez o salvamento Eu saio do jogo Saiu do jogo? Não, né? Só carregar Esse mesmo salvamento Olha lá O salvamento rápido 1 E já era, mano Essa é a maneira Mais rápida, tá? Eu fiz o vídeo de ontem E tal E eu vi que vários De vocês comentaram Pô, Calil, não precisa, mano Vai lá Faz só esse salvamento E tal Que pá Falei, bom Vou fazer um outro vídeo Só mostrando pra galera Que é a maneira mais rápida Ó, carregou Voltei lá pro meu inventário Tudo mítico de novo E os itens Continuam aumentando Galera, então é isso, tá? É rapidinho É um vídeo mais de retificação Vamos assim dizer, né? Com o mesmo assunto Eu sei, me desculpem Mas eu acho válido Mostrar pra vocês Pra que vocês não fiquem se matando Achando que não tem outro jeito Ou achando que o método Que eu mostrei É devagar Porque realmente era, né? Então agora É rápido É só você ir lá Fazer IGG Beleza, pessoal? Aproveita Aproveita E por favor Não se esqueça De ver a versão Tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês Ó Eu tô usando A versão 1.050.100 Do Playstation 5 É importantíssimo É importantíssimo Que você comente no vídeo É, não precisa nem ser a versão Que você tá usando Mas comenta no vídeo A plataforma que você usou, né? Ah, Calil Fiz no Xbox Fiz no PC Fiz no PS4 No PS5 Enfim, no dia No dia tal, 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 tal Coloca a data E a versão Se deu certo Se não deu Que isso é importante pra nós Tá bom? Faça rápido Porque esse tipo de coisa Com certeza A Ubisoft vai corrigir Galera Com todos os seus lingotes De platina em mãos Todos os seus recursos Você vai conseguir upar Todo e qualquer item Que você tem Pra última classe Já disponível Que é a Divina Lembrando que Pra fazer isso Você tem que ter A expansão Dawn of Hagnarok Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau